E, gente, eu acho que é assim, depende do corpo da pessoa, depende de cada corpo, né? Porque realmente tem corpo que não aceita de jeito nenhum. Como eu falei pra vocês, ixi, eu sempre falo isso aqui, gente, eu tenho vontade, sim, não vou mentir. Tenho muita vontade de colocar silicone, tenho vontade de fazer abdominoplastia. Mas, assim, eu não tenho insegurança com meus seios de jeito nenhum, tá? Eu gosto deles do jeito que eles são mesmo, sério. E olha que ainda fica bem mais murcho ainda depois que eu não tô dando mama. Agora eu ainda amamento, tenho ainda, né? Então, depois que não tem mais leite, some literalmente. Não, não literalmente, fica alguma coisinha ali, mas não lá aquelas coisas. Assim, eu tenho vontade de colocar silicone, mas não é lá aquela vontade. Se fosse pra escolher entre abdominoplastia ou silicone, eu escolheria abdominoplastia sem problema nenhum e não colocaria silicone. Na verdade, eu não tenho coragem de colocar nenhum dos dois, gente. Tenho vontade, só não tenha coragem. Ai, mulher, corpo ótimo. Eu nem sei como que vocês têm a visão do meu corpo aí, de verdade. Mas, eu sou muito insegura com o meu corpo. Assim, na verdade, a minha maior insegurança... De verdade, minha, de verdade, minha maior insegurança é as minhas pernas e o meu bumbum. Porque na minha cabeça eu teria que ter o bumbum empinadinho e as pernas torneadas. Sério, gente. E minha barriga também. Minha barriga é um pouquinho saliente, afinal já gerou três, né? Já foi casinha de três pessoinhas aqui. E aí, eu também tenho diástase, né? Então, automaticamente, minha barriga ficou grande, né? E aí, eu vou tentar arrumar aí na academia. Inclusive, já tenho um personal, tá, gente? Vou entrar com o personal. Agora, só falta achar uma nutre. E aí, vocês já estão falando pra gravar os treinos. Calma, gente, eu já nem comecei. Mas sempre que der, eu vou gravar assim pra vocês aqui nos stories. Gente, eu sei que essa pergunta aqui é normal, uma curiosidade normal. Mas eu não sei por que que essa pergunta... Eu não gosto muito dessa pergunta. Porque parece assim que, de algum modo, a pessoa tá querendo me confrontar. Mesmo sabendo que não é. Talvez a pessoa começou a me seguir agora e talvez realmente não saiba e tudo. Mas, gente, vamos fazer a conta. Estou com meu esposo há nove anos. Casei com ele e eu fazia 18 anos. Minha filha mais velha tem seis anos. Então, quer dizer que... Sim, com certeza. Os meus três filhos são do meu marido. Eu me ajudei com o Milson e a gente passou três anos pra poder ter nosso primeiro filho. Aí, depois de três anos, tivemos nosso outro. Depois de dois anos, tivemos nosso outro. Como é que faz um vídeo dançando, sendo que a gente não sabe dançar? Ele não sabe dançar nada, nada, nada. Eu ainda arrisco, né? Mas também não sei nem dar essas coisas como vocês já sabem, né? Posso aquelas dancinhas assim pra vocês aqui, gente, de vez em quando. Mas é só pra animar mesmo, pra deixar os stories também mais animados. Pra, enfim, incentivar vocês aí do outro lado de alguma forma. Pra vocês se animarem. Pra vocês, pelo menos, sorrir de mim, tá? Mas dançar mesmo, infelizmente, eu não sei. Meu sonho é aprender a dançar o nosso melody, né? Nosso tecno-melody aqui do Pará. Mas eu não sei. Sei um pouquinho com só aqueles caqueadinhos assim mesmo, mais ou menos. Mas os passos mesmo, infelizmente, eu não sei. Então, é isso. Morro de vontade de aprender um forrozinho, um reggae. Eu amo reggae também, gente. Morro de vontade de aprender a dançar reggae. Mas assim, o Milson não sabe dançar nada. E nem eu também. Então, não tem como a gente gravar um vídeo dançando, sendo que a gente nem sabe. Gente, muita pergunta dessa daqui, né? Muita, muita mesmo, tá? E pra tirar a dúvida de vocês, gente, não. Não estou estudando mais, tá? Porque, por conta de algumas coisas, de alguns acontecimentos pessoais, eu resolvi não ir mais pra escola. Porém, gente, quando for em agosto, ou é outubro, não lembro direito, eu vou fazer aquela prova pra concluir o ensino médio também. Se eu não conseguir, gente, eu vou fazer aquele que faz particular, que em seis meses conclui as três séries, né? Como eu tô no primeiro ano, é primeiro, segundo e terceiro. Mas por conta disso mesmo, tá? Tipo assim... Enfim, a gente queria muito, sabe? Mas por conta de algumas coisas, eu preferi não ir mais, tá? Tô gravando, mulher. Tô gravando. Na verdade, eu tô parando mais do que gravando, mas eu tô gravando. Tô gravando... Gente, tá inchado aqui o Teltacool, a chupeta aqui, ó, pegou nas duas partes, que machucou. Mas tô gravando um vlog pra vocês. Tô gravando dois. Um lá na mãe e outro aqui em casa. Dois. Um pra segunda e outro pra sexta. Vou ver se eu consigo postar dois vídeos essa semana, né? Seja o que Deus quiser. Mas tô gravando. Só esses três mesmo, mulher. Só. Já operei, né? Inclusive, já cortei tudo ali. Então, só esses três mesmo. Beijo. Muito obrigada pela carinha. Me faz três mil reais, que aí eu te presto mil e quinhentos. Me faz um pixel de três mil reais, aí eu te presto mil e quinhentos e fico com mil e quinhentos também pra mim pagar meu carrinho da Shein, que tá lotado de snow. Ei, mulher, tá pensando que eu tô gostando de tu, é? Não tô, não. Que eu não mandei tu sair sem mim, de jeito nenhum. Tá, bonita. Não traz meus tapetes não, viu? Pra te ver só. Bloqueando. Apagando. Dependendo do que a pessoa me falou, eu respondo na mesma altura e ainda com áudio, tá? É. E bloqueio logo em seguida. Ponto. Falou, vai ouvir. Quer dizer, só se eu tiver num dia assim que... Mas tem dia que eu não quero nem me desgastar, eu só bloqueio mesmo e apago. Beijo, meu amor. Obrigada pelo carinho. Com o protônico, mulher, pra você não ficar careca. Olha isso aqui. Nem parece que a pessoa tava com aquelas entradas enormes. Essa aqui tava mais, ó. Por isso que os filhotinhos tão assim, ó. Tá vendo? Com o protônico, deixei o link aí nos histórios anteriores. E assim, gente, de verdade, de todo o coração, o melhor produto que eu já usei em toda a minha vida. Eu tô usando ele duas vezes no dia, tá? E se você lavar o seu cabelo todos os dias, você pode usar ele todos os dias. Porque o recomendado é usar ele com o cabelo limpo, tá? Daí você aplica em todo o cabelo, lá na raizinha, faz aquela massagenzinha. Eu aplico de manhã e à noite. Todo santo dia. Eu tô usando um mês e treze dias. E com dez dias eu já vi a diferença, igual eu falei pra vocês. Muito bom, de verdade mesmo. Ele ajuda no controle da queda e no crescimento também. Gente, eu vou responder só mais essa, gente. Eu vou cuidar. Porque, mano do céu. Eu sentei aqui só pra tomar um café, rapidinho. E já tô aqui quase dois horas de tempo com vocês no celular. E eu preciso terminar esse closet, porque eu tô organizando ele aqui, gente. Pra mim, pra falar os zumbuquinhos pra vocês aqui. Quero arrumar ele, tô arrumando. Tava não, ainda tá, ainda daquele jeito. Mas sobre a cicatrização dos meus furos, gente. Eu tenho esses furos aqui há anos. Ixi. Eu furei minha orelha, eu tinha doze anos. Doze anos. Vocês acreditam nisso? Todos, assim, gente. Tinha mais. Ainda tem mais aqui, ó. Buraco aqui, ó. Tá vendo? Só não coloca o brinco. Mas eu furei, eu tinha doze anos. Só o que tinha aqui dentro, ó. Que eu tirei pra... Quando eu fui ter o Theo. E não coloquei mais. Aí entupiu. Agora eu tenho que furar de novo. Mas, assim, super tranquilo. A cicatrização, super mesmo. Esse meu irmão... Vocês não estão entendendo o quanto que esse menino é palhaço. Ele é assim, 24 por 48. Pra ele tá triste é porque aconteceu alguma coisa, assim, bem... Sabe? Pra deixar ele bem mal mesmo. Mas ele é daqueles que se você estiver perto dele, você não fica triste, não. Você pode até querer, mas ele não vai deixar. Porque ele é palhaço. Na família sempre tem um, né? Ele é esse da nossa família. Ele é o palhaço da nossa família, literalmente. E ele é assim com todo mundo, gente. Com todo mundo. Mesmo é do tipo que ou você ama ele demais, demais mesmo. Ou você odeia. Sério. E onde ele chega, ele conquista todo mundo. Todo mundo mesmo. Todo mundo gosta dele. E quem não gosta... Com certeza, meu filho, não é normal da cabeça. Mas ele é assim. Brincalhão o tempo inteiro. Palhaço. Todo mundo. Minha cunhada. Meus irmãos. Minha mãe. Enfim. A bege. Eu comprei na Big Loja. Aqui. Lá em Caponeima, né? Na cidade. Que próxima. Minha cidade que eu falo, né? Sendo que eu moro no interior. Mas, enfim. Comprei na Big Loja, em Caponeima. E a branca, eu comprei na Shein. Gente, eu sou cadelinha da Shein. Virei, cara. O que eu mais temia e julgava, aconteceu. Meus vestidos que vocês tanto perguntam. Tudo da Shein. Tudo da Shein. Eu ainda não experimentei comprar calçado. Porque eu tenho medo de comprar em número grande, sabe? E eu uso 33, né? Dependendo, dependendo da forma, é 34. Mas é 33 que eu uso. Vocês têm noção. Então, eu tenho muito medo de comprar calçado na Shein. E comprar errado. Numeração errada. Mas eu comprei esse um. Mas só que foi nacional. Então, não tem como comprar, né? Errado. É que essa branca eu comprei nacional.